E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo vamos estar fazendo um box desse roteador Wi-Fi da TP-Link Que é o modelo Asher C54 Vocês podem olhar galera que a caixa está lacrada Então nem abrir eu vou estar abrindo junto com vocês, vamos estar vendo junto o que vem aqui dentro da caixa Mas antes de vocês continuarem assistindo o vídeo Se você está vendo este vídeo e ainda não é inscrito no canal Então corra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades E também não esqueça de deixar o seu like Então sem mais enrolação, bora para o que interessa Galera, é o seguinte, eu vou estar trazendo, na verdade vou estar criando um canal novo Que vai ser relacionado só a assunto de informática Vai ter sobre computador, configuração, como configurar impressora, como configurar roteador Vai ter diversos vídeos relacionados à área de informática, celular e como mexer com rede Como montar uma rede doméstica, uma rede corporativa Eu vou estar trazendo diversos vídeos relacionados somente a essa área de tecnologia Então assim que o canal estiver pronto, assim que eu criar o canal Eu vou estar deixando para vocês aí o link na descrição do vídeo Para vocês se inscreverem lá Que é esse tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo somente naquele canal Beleza? Então, vamos lá Galera, lembrando, neste vídeo eu não vou ensinar como que configura A gente só vai fazer um box, assim para ver o que vem dentro da caixa, tudo certinho Depois eu vou estar trazendo outro vídeo, ainda neste canal que vocês estão assistindo este vídeo Como que configura, beleza? Então, bora lá Bom, como eu havia dito aí no começo do vídeo A caixa está lacrada Pode olhar que tem aquele plástico lá que vem lacrado, ó Nem abrir Eu vou abrir junto com vocês Depois eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre ele Assim, questão se ele é bom, o que eu achei Vou usar ele por 10 dias Aí eu vou fazer um review dele para trazer para vocês O que eu achei, se funciona, se trava Se ele funcionar certinho, beleza? Então, vamos lá Vou abrir a caixa aqui junto com vocês Então Vamos abrir aqui Deixa eu achar uma coisa bom de alguma aqui Porque senão não vai abrir nunca Aí Vamos abrir juntos Eu gosto de abrir as coisas junto com vocês, hein Então vamos lá Vai lá Opa Olha Pronto Beleza Plástico arrancado Agora sim Vamos ter acesso à caixa Vamos ver se essa caixa abre na lateral ou em cima Bom Essa caixa aqui Ela abre aqui na lateral Então vamos abrir Vamos colocar aqui E vamos ver O que será que vem Ó Vamos puxar aqui Opa Já se deparamos aqui com o roteador Deixa eu ver se vem alguma coisa aqui dentro da caixa Bom Aqui dentro da caixa não tem nada solto Então Vamos deixar a caixa de lado aqui E agora sim Temos aqui então Vamos nos deparar com o roteador Que é o principal Ele é um roteador Quatro antenas Esse roteador aqui, galera Ele funciona com as duas tecnologias Com o 2.4 GHz Que é um dos roteadores mais antigos que se utilizavam E ele já tem a conexão também 5G Tá Mas é 5G no Wi-Fi Não vai confundir com 5G da rede móvel É Então você consegue ter uma velocidade maior Utilizando a Wi-Fi 5G do que o 2.4 Isso se o seu celular aceitar Galera Ele é bem pequenininho É bem compacto Tem roteadores maiores Eu tenho outro aqui da Tempelic Que ele é desse tamanho Então isso aqui ele é bem Pequeno É bem compacto Temos as quatro antenas aqui Né Elas são todas móveis Você consegue movimentar todas Aqui atrás Né Temos a entrada da fonte A entrada da internet Ou seja O cabo que vai vir lá do seu modem Vai entrar aqui E aqui São quatro saídas Aqui é a porta LAN Aqui é a porta 1 E quatro portas LAN Que são portas de saída Galera Este roteador aqui Ele é 10 barra 100 Mas o que é 10 barra 100? O 10 barra 100 É a porta 1 E a porta LAN O que significa 10 barra 100? Galera Então se você tiver Então se você tiver na sua casa Uma internet Que ultrapasse De 100 megas Esse roteador Ele vai conseguir entregar Só 100 megas Se você tiver 500 600 megas Através dele Você vai conseguir acessar Somente 100 megas Tá Então se você quer um roteador Se você tem uma internet Na sua casa Que é acima de 200 megas Aí você tem que investir No roteador Que é É 100 barra 1000 Ou seja Ele funciona De 100 megas Até 1000 megas Ou seja É um gigabyte São roteadores Mais caros Então se você Não precisa de tudo isso De velocidade Ou você nem tem Tudo isso de velocidade Na sua casa Então Este aqui já está Perfeito Para Ser utilizado Para a sua finalidade O aparelho Galera Eu achei bem leve Mais leve Que qualquer outro Roteador da TP-Link A maior parte São mais pesados Então Eu achei ele bem leve Bom Voltando aqui Para a parte de trás Temos o botão De reset E o WPS Aqui na frente Temos O LED Indicadores Que é o LED O primeiro LED aqui É significado Ligado Sinal Que o Wi-Fi Está funcionando Aqui Ele tem dois sinais Porque Um é do 4G Desculpa 4G é o outro 2.4 GHz E o de 5 GHz Aqui temos O símbolo Do computador Esse símbolo Do computador É quando você conectar Os cabos Aqui na Diretamente na porta Lã Que é essa saída amarela Aqui E Temos O símbolo da internet Que vai identificar Se está tendo internet Ou não tem internet Então Ele é bem levezinho Gostei dele Vamos deixar ele Aqui de lado Depois O que mais temos Dentro da caixa Temos O manual Galera Eu não uso manual Eu já aprendi Eu já sei configurar De cabeça Mas Tem o manual Aqui de instalação Caso vocês quiserem Ver como que é Mas eu vou estar Trazendo um vídeo Como que configura Certinho Temos também Um cabo de rede Tá Para a gente fazer A conexão Do nosso roteador Lá com o modem Então temos O cabo aqui Vou deixar ele aqui No canto O nosso manual Deixa eu pôr um pouquinho Que vai ligar O nosso roteador A pergunta Que o pessoal Faz sempre Mas essa fonte Aqui Ela é bivolt Ela é só 127 volts Ela é só 220 Galera Essa fonte Ela é bivolt Então pode ficar tranquilo Se você For utilizar 220 Ou 110 Ela é automática Você pode ligar Que não vai queimar a fonte Então ela é bivolt Automática Fique tranquilo Então temos aqui A nossa fonte De 9 volts Tem roteador Que usa 12 volts Esse aqui Ele utiliza 9 volts Por 850 miliampere É O consumo Relativamente baixo Enquanto a maior parte Dos roteadores Da TP-Link Utiliza 12 volts Por 1 ampere Mais ou menos assim Depende do roteador Então Temos a fonte Então galera Então O que vem dentro da caixa É o nosso roteador O cabo de rede A fonte de alimentação E O manual De instalação Então Vou estar trazendo Um vídeo Para vocês Como que faz Para configurar Este modem Aqui Neste Wi-Fi Para você conectar Em outro Contador No modem Esse roteador Também galera Vocês podem Estar utilizando Como repetidor De sinal Então vamos supor Que você tem Uma Sua casa é grande O sinal Do roteador Do Wi-Fi primário Ou seja O principal Não alcança Não dá Sinal para a casa Inteira Você pode Usar ele Como repetidor Então É bem legal Também Você pode Usar como repetidor E eu vou Estar trazendo Um vídeo Como que faz Para estar Repetindo O sinal De outro Wi-Fi Usando Esse roteador Aqui da TP-Link Vocês vão ver Que é muito Simples Assim você não Precisa cabiar Mas também Vai ter As suas desvantagens Que eu vou Estar trazendo Para vocês Quando estiver Ensinando Como que faz Para replicar O sinal Ou seja Usar ele Como repetidor De sinal Wi-Fi Tem sim As suas desvantagens Então é isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Se você assistiu O vídeo até aqui É porque vocês gostaram Deixa aí no comentário O que você achou Do vídeo O que eu tenho Melhorar Pode deixar aí Olha Tiago Você vai ter falado Um pouco mais a fundo De tal finalidade O roteador Pode deixar As sugestões No comentário Então é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo